Música Maria Maria Jow ma nam Maria Música Ela foi fina Música 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 O que é isso? Isso é o nome de Sasa. Sasa? Eu não vou fazer isso. O que é isso? Eu pensei que é o momento de Deus hoje. Eu estou com você. Você conhece o Lino Yusuf? Eu estou com você hoje. Muito bom. Mariam. Sim. Muito bom. Muito bom. Eu gostei muito de falar com você. Eu estou com você aqui. Eu estou com a Nazareth. E eu estou com você. Você está com uma mulher que você mora. Eu estou com você. Mariana. Mariana. Abre. Eu acho que você tem o seu filho. Eu tenho um filho de mim. Eu tenho um filho de mim. Mas o filho de mim é um filho. Você tem o filho de mim. Você tem o filho de mim. O filho de mim é um filho. Você tem o filho de mim. Não. Eu estou e abriu até mim. Mama. Você traz alimento? Jusufu, você está bem? Você está muito bem? Ele está muito bem. Você está muito bem. Ele está muito bem. Ele está muito bem. Ele está muito bem. E você está muito bem? Eu não estou tocando-me. Eu estou tomando-me para mim. Mas como você sabe? E eu, mãe? Eu estou aqui. Eu vou te dizer que você está fazendo. Eu vou te dizer que você está fazendo. Eu vou te dizer que você está fazendo. O que é isso? 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 O que é isso?